Fala aí, galera! Estamos aqui para mais uma videoaula para a gente simplificar aquela coreô para você. E hoje eu, Fábio Lisboa, estou na companhia dessas maravilhosas, Josipólito e Carol Nascimento. Elas vão me ajudar aqui hoje a passar essa coreografia para vocês. A música é do Yuri Gabi. O nome da música é Vai Começar o Aquecimento. Beleza? Então vamos começar o aquecimento. A música vai começar lá. Brasil. A gente vai começar levantando a perninha direita e jogando a mãozinha para a direita, tá? Sete, oito. Direita e esquerda. Puxa atrás, ó. Um, dois. Vai repetir isso três vezes, tá bom? Dois, tá? Três. E parou. Beleza? Daqui a gente vai avançar com a direita. Quatro. Alternando. E vai voltar. Dois encaixando desta forma. Sete, oito e quatro. Três, dois. Vai voltar. Dois e dois. Bum! Quase que derrubo o microfone, gente. Só um minutinho. Zerou. Gente, o microfone vai cair, diz. Zerou. Bum! A gente vai descer. Tududududududum. Aqui já é o challenge. Beleza? É o pré-challenge, porque o challenge mesmo é de costas. A gente vai fazer oito tempos de sentadinha. Beleza? Tchou, 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 tchou. Vai ficar oito tempos. Vai parar. Tem uma batidinha. Tum, 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 tum. Vai fazer isso que a Josi fez, tá? Sete, oito. Cima, baixo, cima, baixo. E volta. Tchou, 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 tchou. Mais oito tempos. Parou. Bum! Vai subir em três tempos com o bumbum, ó. Três, dois, um, zera. Pra esquerda. A gente vai virar, tá? Perninha direita avança e vai pra esquerda. Sete, oito. Três, dois, um. Vai empinar três. Três, dois, um. Vai fazer frente dois, trás dois, frente dois e zera. Bum! Leva a mãozinha na frente e sobe. Bum! Beleza? Daqui, a gente vai fazer quadrilzona. Quatro, três, dois, um. Vai virar. Quatro, três, desce, dois. Olha, um. E agora o challenge, de novo. Bum, 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 bum. Oito tempos. Vai subir de novo, fazendo um negócio com o bumbum. Sete, oito. Tá, 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 tá. Fica. Bum, 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 bum. Ui, sem cair, galera. Fez os oito tempos. Vai marcar só mais um aqui, ó. E vai levantar, olhando pra direita. Tá, sete, oito. Bum! Feito isso, a coreografia acabou. Mantenha o close aqui. Finalizado. Espero que tenham gostado. Aqui embaixo tem o link pra você ver o vídeo da gente fazendo ele a verão. Então, treina aqui e já vai lá direto. Grava o seu vídeo, marca a gente que a gente vai repostar, beleza? Um beijo e até o próximo tutorial. Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends pra perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de danças, trends e muito mais. Link na descrição. Tchau, tchau! Tchau, tchau!